Essa daqui é braba pros maloqueiro que não tá de toca Paz novinha que quer diversão, mas vem fuder com a tropa toda RZN, o Bill DJ fez pra todas as garota Bill DJ Nós tá com, tá com, tá com, tá com o pau nessas cachorra Cachorra, cachorra, tá com o pau nessas cachorra Cachorra, cachorra, tá com o pau nessas cachorra Cachorra, cachorra, tá no baile do 12, nós que fode a porra toda No baile da ruinha, nós que fode a porra toda No baile lá da ZAQ, nós que fode a porra toda Bill DJ Nós tá com o pau nessas cachorra Cachorra, cachorra, tá com o pau nessas cachorra Cachorra, cachorra, tá com o pau nessas cachorra Cachorra, cachorra, no baile lá da Cinti, nós que fode a porra toda Lá no 12 do Singa, nós que fode a porra toda No baile da ruinha, nós que fode a porra toda Nós tá com...taco...taco...taco... op...pau nessas cachorra Tá com...ta AKA, tá... co...pau nessas cachorra Tá com...ta Paul tá... co...pau nessas cachorra Tá com...taful tá... co...pau nessas cachorra DJ BIRO Essa daqui é braba pros maloqueiro que não tá de toca Faz novinha que quer diversão mas vem fuder com a tropa toda RZN O Bill DJ fez pra todas as garota Bill DJ Nós tá com, tá com, tá com, tá com o pau nessas cachorra Tá com, 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 tá Cachorra, cachorra, cachorra No baile lá da city, nós que fode a porra toda Lá no dozinho do singa, nós que fode a porra toda No baile da ruinha, nós que fode a porra toda Nós tá com, tá com, tá com, tá com o pau nessas cachorras Tá com, tá com, tá com, tá com o pau nessas cachorras Tá com, tá com, tá com, tá com o pau nessas cachorras Tá com, tá com, tá com, tá com o pau nessas cachorras DJ Viva DJ Viva